E aí galera, é o Ablazo que falar, é o Ablazo negri, eu tenho que falar, mais um vídeo E agora pessoal, agora meu cara tá consertado Cala a boca Pra mais um vídeo, hoje estamos aqui com ele, convidado especial, Pedroca, fala aí Pedro Fala aí galera Fala a sua história, fala aí a sua história do tablet A minha história é que meu pai roubou meu tablet Que história mais grande e emocionante Meu Deus Fala, deixa eu falar pra quem me pegou minha lanta Tá aí, deixa eu acabar aí Do chão? Uhum Pega ela É uma chama cocaína Não entra Galera, deixa o like se você tá gostando do vídeo Beleza? Porque, porque sim Eu ia por uma edição de like, só que eu acho que vocês nem iam dar like Eu sei, eu sei, eu conheço vocês Nem falam que é mentira não Conheço, super game Ah, e no outro vídeo a gente falou que ia mostrar nossos nomes com 50 likes Vai lá, bate os 50 likes, cara Vai lá Eu quero revelar meu nome pra vocês Eu quero revelar meu nome pra vocês Eu quero revelar meu nome 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 Ai galera, eu sei que aquele nome foi zoado Ficou zoado Primos da redstone Porra Tá, você tá aqui, eu lembro Tá, merda Aqueles primos da redstone Eu sei que o nome ficou uma droga Mas, mas Você tem tocha, porra? Não Mas É porque nós dois gostamos de redstone Somos pro da redstone Nós somos Vinicius XIII É, mas nós dois somos Vinicius XIII Não, é o super game Você não gosta de redstone Você não gosta de redstone Se eu gosto de diamante Eu consegui fazer Aê Pois foi isso Que eu não consegui fazer tocha E eu também Ferro O salame Linguê Sai daqui Esse ferro é meu Ah, eu quero também Eu vou te dar depois Vou repartir Vou repartir Mas sai daqui Ih, salame Linguê Oh O escolhido foi o Sam Sai daqui Ah, eu quero ter barco a você Não precisa Eu tenho picareta Sai daqui Ai, pode me bater Sou feroz Não precisa Não precisa Não, não, não Não precisa Eu não sou mentiroso Não Super game Pronto, já tem uma picareta Não precisa Com licença Eu sei que você queria ficar com você Dá o ferro que você pegou Ah, desculpa Dá o ferro que você pegou Os meus ferros Não, eu não tenho ferro Ok, vou acreditar em você Beleza Agora nós estamos presos aqui Não, porque eu tenho muitas terras Porque nós não vamos ficar mais Não me preocupo com as árvores Tu Opa, podia pôr o carvão Que eu tomo o Barulho bom Não, não me julguem Porque eu tô fazendo O 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 Pedro, tu tá com raiva? Pedro, Pedro Tá com raiva? Eu tô feliz Viu, ó Ele não tá com raiva Pedro, tenho Três Seis ferros Aí fica Três pra tu Três pra mim Três ferros? Eu vejo uma escadinha, tá bom? Não tô vendo essa escada não Ah, vi Aqui, ó Toma teus três ferros aqui Agora esses três já ficam pra mim Nossa, quase que eu caio Isso, galera, foi o bug da multiplicação Cês vão falar que a gente tá o Tá, tá hackei 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 o que tá o jogo Cê pegou, que ela fica em table Cala cá Você pegou Ó, o pessoal aqui do vídeo tá vendo Deixa aqui, tá bom? Beleza Depois pega Leva lá pra casa Que nem existe Picareta de ferro Muito bom Gasta agora não, Pedro Lembra naquele mundo que nós fez Você gastou seus 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 ferros aí Ai Eu sei que era eu fiz Deixa, foi só uns ferrinhos Que tu não disse antes? Foi só uns ferrinhos Nossa Era três Você gastou tudo Eu não quero que você não me Disse que Depois Eu tinha esquecido também Ó, galera Não tô falando coisa de mal Tem nos ferros? Quê? Quer meus ferros? Vou te dar um ferro Você tem mais? Vou te dar um ferro Põe a crafting table aqui Que eu tenho três Eu sei que eu vou conseguir depois Vai, põe aí a crafting table Eu tô saindo aqui Não, deixa Põe aí a crafting table Quê? Põe a crafting table Tá de noite Você vai colocar a mão de que tem, Juvim? Você que tem que colocar A mão de não é meu Põe a crafting table Tá de noite Ai, que limbo Eu que preciso colocar Seu ferro tá no baú Põe a mão de que tem 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 Aqui vai ser a nossa capa Mas, bom galera O vídeo vai ficar no curto aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Passa no canal Não passa no canal Eu só compreendi E fala Fala aí, Pedro Fala aí, galera Não, fala Tchau Tchau Tchau